Olá pessoal, como estão aí? Tudo bem? Vou passar o primeiro exercício de slap, para você já sair tocando. Intenção primeira e oitava, né? Põe som no polegar, fechar a mão fechada. Você bate aqui, bem no final do braço, por quê? Porque tem um lance das oitavas, né? Então fica uma ressonância de oitavas aqui. Depois tem o dedo 1, não, o indicador. Você pode puxar aqui na corda Ré. Então, é muito bacana. Esse movimento é bacana, porque ele dá uma simulação de bumbi caixa. Olha que interessante, olha. Bacana, né? Agora, o que é legal, se você começa a imaginar um tom, né? Vamos pegar o tom de Sol. Você pode treinar assim, olha. Já é um groove, já está tocando slap, olha. Aí você também pode usar mais tons, mais harmonias, mudar de tom, por exemplo. Um exemplo bem simples. Sol. Fá. Sol. Fá. Ó. Aí você pode também fazer na corda Lá e na corda Sol. Daí você muda o tom, vai pro Ré. Vai pro Dó. Ó, a dica maior, que pra você limpar o som do polegar, você tem que estudar ele separado. Então... Ó, presta atenção no polegar, gente. Ó, vou fazer lento, hein, ó. Uma coisa que é bem complicada é o volume. Você tem que dar uma mixagem, fazer uma mixagem por causa do volume. Uma nota não pode ficar mais alta que a outra. Por exemplo... Tem que dar uma igualada, ó. Aí que tá a dinâmica de você estudar assim, ó. Você vai danosando o volume. Aí você aperta lá no Sol. E na mão esquerda, você faz sempre um cromático, por exemplo. Isso é bem simples, né? Isso é bem simples mesmo, ó. Cromático, ó. Pode voltar. Não sei se vocês perceberam aí, que a corda tá bem baixinha, ó. A ação dele tá bem baixinha, porque facilita a execução. Aí a gente pode voltar naquele primeiro groove. Ó, vou levantar. Você tá fazendo um, dois, três, quatro. Você pode fazer dois. Fica dois, um. Em qualquer tom. Isso aí é um bom começo para quem quer tocar slap. Valeu? Ó. Slap do zero. Conto com vocês.